Sarapá Tesoura que corta a língua De quem de mim falar mal, sarapá Sarapá, ei, sarapá Deixa essa gente falar Sarapá, ei, sarapá Deixa essa gente falar Eu tenho uma tesourinha De corte fenomenal Tesoura que corta a língua De quem de mim falar mal, sarapá Eu tenho uma tesourinha De corte fenomenal Tesoura que corta a língua De quem de mim falar mal, sarapá Sarapá, ei, sarapá Deixa essa gente falar Sarapá, ei, sarapá Deixa essa gente falar Eu tenho uma tesourinha Eu tenho uma tesourinha De corte fenomenal Tesoura que corta a língua De quem de mim falar mal, sarapá De quem de mim falar mal, sarapá Sarapá, ei, sarapá Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Sarapá, ei, sarapá Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Deixa essa gente falar Obrigado.